Hoje, 25 de outubro, é o Dia Nacional da Democracia no Brasil. A data foi criada em memória ao jornalista Vladimir Zog, que foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975, durante o período da ditadura militar. O jornalista trabalhou em diversos veículos de comunicação e era diretor de jornalismo aqui da cultura quando morreu. E para que essa trajetória de luta pela democracia e contra um passado autoritário nunca seja esquecida, a Câmara Municipal de São Paulo criou o prêmio Salva de Prata, que este ano será entregue à Rede Câmara, uma plataforma multimídia que faz a comunicação direta entre o cidadão e a Casa Legislativa. A solenidade será no Palácio 9 de julho, sede da Câmara Municipal, que fica no centro da capital paulista, a partir das 7 da noite. E o presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, vai falar da importância da luta pelo fortalecimento das instituições democráticas do país. Isso sim, uma ótima notícia, que garante o direito à informação de qualidade ao povo brasileiro.